Se ele avistar a gente, ele só dispara pelo lado. Vamos ver se eu consigo. Acabou a munição. Não temos mais munição. Ele lança a granada. Salve, salve, galerinha do meu coração. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Gameplay aqui do canal. Eu sou o Angelin e juntos nós vamos destravar a Matrix dos Games. E na Gameplay de hoje trago pra vocês o jogo Fear 3. Então vamos seguindo aí no game e ver o que vai acontecer. Cara, só deixa eu mudar aqui essa sensibilidade que tá muito rápido. Beleza. Então vamos ver o que nos aguarda aí pra frente. Vamos cair pra dentro. E a bala já tá fechando já. Caraca, moleque. O cara confunde um pouco os controles. Taca a granada. Já sabe. Cara, me esqueci dos comandos do jogo, velho. Esse é o bichão mesmo, hein doido. Desse jeito eu vou morrer, mano. Deixa eu ver. Granada no G, será? Eu não sei. Vou pegar uma granada aí pra vocês. Ah, eu vou avançando aqui e vamos ver o que vai dar. Merda! Desculpa! 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 Acabou minha munição, velho. Aí. Agora sim. Agora eu tô pegando um pouco mais da mãe. Tava mais perdido que o segundo esploteio, rapaz. Tem um cara lá, ó. Poxa! Peguei o chinelo. O bravo, velho. Tem um cara lá atrás, ó. Tem que pegar ele pelo outro lado. Batei o cara só no soco, só na coronhada, velho. Fazendo os caras. Parece que ninguém aqui por enquanto. Nossa, costinha, velho. Meu Deus do Céu. Nossa, o cartão vindo lá de baixo, velho. E mocado, né? Fica quietinho e enche nela. Véi, acabou a mesma munição. O que tem mais? Ai, 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 ai. Oh, caralho. Uh, estrada, velho. O que é isso aqui? Meu Deus do Céu, velho. Que ruindade. Faleceu. Tá. Agora eu prometo que eu vou tentar jogar melhor, galera. Uhum. Ó. Cara, explodiu um botijão na cara do louco e ele não morreu, velho. Vai estar destrolado nesse jogo, né? Não, mas onde é que isso aqui vai levar nós? Aí? Tem cara morto? Desliga a TV. Ninguém vai ouvir TV aqui, não. Aí, a galera é apavorável, pessoal, nas janelas. Ó o tio ali. Nossa, velho. É, a minha arma não deu muito certo, não. Não. Não tem mais ninguém. Não sei se tem mais gente pra cá. Nossa, pega a cover, pega a cover, rapaz. Acho que morreu. Acho que morreu. Só na cliquinha. Não corte, não. Aqui, pelo jeito, a merda vai pegar preço. Exatamente. E morreu. Não acredito, velho. E aí, o negócio é o seguinte, eu não vou ouvir pra slide pra cá. Eu vou jogar. Não me parecem. E aí, eu vou jogar. Han, eu vou jogar. E aí, eu vou jogar. E aí, eu vou jogar. Não tem mais nada. E aí. Se ele avistar a gente, ele já dispara, tá ligado? Vamos ver se eu consigo... Acabou a munição, não temos mais munição de lança e granada. Caraca, mano, tá, substituí aqui então, vamos ver se a gente consegue, né? Toma, maldito! Tem que ficar de olho nas costas aqui, velho, porque os caras sabem dinheiro. Bota a cara aí, chinelão, que agora tu vai tomar. Nossa, tinha mais, mano! Eu quero escapar, né? Eu não sei onde é que corre, mano. Ai, no shift! Pelo menos eu consegui matar o robô do Robococ. É muito desespero, galera. Às vezes o cara cai com o botão errado. Cadê o cara? Vamos lançar! Cadê o cara? Vamos lançar! Tentou me pegar no susto. Tentou me pegar no susto. Me pegar um corpo. Aí, já pegamos um... Morre, maldito! Correio, tá. Correio, tá, velho? Correio, rio. Correio aqui. Carasco, carasco! Carasco, cara! Carasco, carasco! Tem algum ladies que não tirou ali, cara? Carasco, carasco. Carasco, carasco! Carasco, carasco, carasco! Pra uma cacete Pra uma cacete Ela tenta pegar a facinha assim nela Vai tomar água Caraca moleque, que isso mano O cara lá em cima atirando em mim O cara ta teleportando os soldados Pra me matar velho Que mervinho Pra vocês verem o nível Ta doendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha ele velho O cara me dando tiro na cara Eu estou dando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Viro Vamos lá O que é isso? 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 É, eu estou praticamente encurralado, mano. Você está fugindo, meu parceiro. Eu gosto de seguir o carro. O que é isso? 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 É muito tiro, velho. Caraca, mano. E aquele louco lá ainda me dando tiro de high laser, mano. Eu quero fazer uma forma de subir lá em cima. Ixi, Marinho! Pelo amor de Deus. Chega, já estou cansado. Alguma coisa me diz, eu nem vi onde veio, nem sei o que foi Nossa velho É isso então galera, a gente vai ficando por aqui com mais essa gameplay insana Espero que vocês tenham gostado aí do jogo Pra quem curte um FPS né, é um jogo bem massa de se jogar aí Aproveita pra se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Deixa o like tão aí, porque assim você fortalece o meu trabalho né Me ajuda também a estar trazendo mais conteúdo maneiro aí pra vocês Até a próxima game pra aí e tchau